Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Show de Bateria. E o vídeo de hoje surgiu a partir de uma aula com o baterista John Rick em que surgiu uma dúvida sobre qual a diferença de combinar semicolcheia com colcheia para tecina de semicolcheia. Vamos ao vídeo de hoje. Isso é uma coisa muito comum que acontece, é essa dúvida, na verdade essa confusão sobre as figuras de tempo. Então aqui no quadro eu trouxe essas duas diferenças para explicar para vocês. A primeira delas nós temos aqui no primeiro compasso nós temos, é importante sempre analisar a fórmula de compasso, porque a partir dela vai determinar e direcionar como cada figura de tempo vai soar no tempo. E por exemplo, aqui é dois por quatro, é um compasso de dois tempos e em cada tempo nós temos três notas. No exercício número dois, também em dois por quatro, também nós temos três notas por tempo, mas tem uma diferença bem gritante do exercício um para o exercício dois. O primeiro dele é o seguinte, nós temos duas semicolcheias e uma colcheia. No segundo tempo repete, duas semicolcheias e uma colcheia. Já aqui nós temos três colcheias e esse três aqui em cima. Isso aqui, no segundo compasso, é uma que altera, ou seja, que altera o padrão da figura de tempo. Essa aqui, altera, é de tercina de colcheia, ou seja, três colcheias por tempo. A diferença sonora do primeiro compasso para o segundo compasso é que nós temos três notas, só que agrupadas em meio tempo, ou seja, são três notas equidistantes, com a mesma distância, já que são três notas com distâncias diferentes. Conselho do metrônomo, vamos ouvir o som do primeiro exercício. Um, dois. Vamos ao som do segundo compasso. É muito diferente, não é? E para exemplificar, no compasso número três e número quatro, eu defini duas coisas. A primeira, a cabeça de cada tempo, ou seja, essa nota em azul está mostrando a cabeça de cada tempo, ou seja, aqui é o tempo um, tempo dois, tempo um e tempo dois. E, abaixo das notas, eu escrevi a contagem da subdivisão. Então, por exemplo, aqui nós temos um, dois, três, quatro. Pensando, pensando em semicolcheia, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma semicolcheia aqui, primeira semicolcheia, segunda semicolcheia, e essa colcheia vai ocupar o espaço da terceira e quarta semicolcheia. Então, contando a semicolcheia vai ficar um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Já aqui, no quarto compasso, tecina de colcheia, nós vamos ter um, dois, três, um, dois, três. Exatamente aquilo que eu falei. Nós vamos dividir o espaço das notas de maneira uniforme. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Nós podemos contar a subdivisão ainda de outra forma. Por exemplo, aqui, um e, e, a, dois e, e, a, três e, e, a, quatro e, e, a. Por exemplo, eu fiz um compasso de quatro tempos, né? Já aqui, um e, a, dois e, a, um e, a, dois e, a. Nós podemos subdividir, contar a subdivisão por sílabas, né? Por vogais, né? Mas, dessa forma, nós enxergamos o posicionamento da nota, da figura de tempo, da sua subdivisão dentro de cada tempo. Então, dessa forma, nós conseguimos enxergar facilmente. E, para encerrar, apenas duas coisas. Esse três escrito acima desse grupo de notas é para deixar claro essa subdivisão, que nós temos a tecina de colcheia, uma que altera. Três notas por tempo. Três toques por tempo. E, sempre lembrando que, no caso, o dois por quatro é um compasso binário de dois tempos. Por isso, eu mostrei aqui, né? Que, no caso, em azul, o tempo um, tempo dois, tempo um e tempo dois. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero, sinceramente, que esse vídeo tenha ajudado a tirar a possível dúvida que você tenha sobre essa diferenciação de combinar semi-cocheia com cocheia para tecina de cocheia. E, ao som dos pássaros, eu encerro esse vídeo. Se você gosta do canal, se você quer apoiar o canal, aqui na descrição você encontra um link do Apoia-se. Ajuda o canal. Se você ainda não percebeu, os vídeos começam sem propaganda. Não tem propaganda no canal, como acontece com os outros. Porque o objetivo é focar em ajudar, em compartilhar um pouco do conhecimento meu, do André Stegenagel, do Bruno Boaventura. Por isso, eu optei em não ter propaganda aqui no canal. Por isso, nós precisamos da sua ajuda. Também, eu vou deixar aqui o link do e-book Bainhão Básico em 30 dias. Se você deseja estudar bainhão de maneira sistematizada, gradativa e musical, Esse e-book vai ajudar você a estudar bainhão de uma forma organizada, padronizada, lógica e sistematizada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. E, se você deseja o PDF de qualquer exercício, deixe seu e-mail aqui nos comentários que vou enviar com o maior prazer para você. Então, pessoal, muito obrigado a todos os inscritos. Nós precisamos de mais inscritos, porque queremos compartilhar a bateria de maneira verdadeira, de maneira simples, sem firula, sem maquiagem. Então, pessoal, um grande abraço, estudem e Deus abençoe.